Olá pessoal, Bastian Beck aqui, diretor-geral da TVASBC, telespectadores. Olha, a nossa tarde vai ter um novo horário, um novo dia pra vocês. Todas as terças, a partir das 16 horas, tem pra vocês nossa tarde com ela, Luana Faustino, trazendo um entretenimento, variedades, convidados, um bate-papo só pra você. Acompanhe nossas redes sociais, TVASBC online, na nossa página no Facebook, TVASBC no YouTube e arroba TVASBC OFC no Instagram. Tá aí, convido vocês, terça-feira, novo horário, com nossa tarde. Apresentação, Luana Faustino. Acompanhe a gente.